Alex, ele mandou aqui o seguinte, se vocês poderiam falar sobre o futuro do Neymar O futuro do Neymar, o Neymar tem 31 anos, eu acho que o Neymar tem uma coisa do futebol brasileiro que é muito diferente de outros lugares do mundo, o Messi não nasceu com as pessoas perguntando quando você vai ser melhor do mundo, e futebol não é tênis, a gente não tem que perguntar quando o Vinícius Júnior vai ser melhor do mundo, a gente tem que perguntar quando a Seleção Brasileira vai voltar a ser campeão do mundo, e se o Vinícius Júnior for o destaque da Seleção Brasileira no jogo coletivo, ele vai acabar sendo melhor do mundo É uma consequência É uma consequência Você acha que se o Real Madrid ganhasse a Champions, ele ia ser melhor do mundo? O Vinícius? Provavelmente, porque ele foi o protagonista da campanha do Real Madrid mas é porque é uma consequência do melhor time Exatamente E a gente tem essa mania no Brasil Agora, o Neymar também tem essa coisa de, talvez por ter começado a carreira perguntando quando ele ia ser melhor do mundo a história do Neymar, o Caos Perfeito, o documentário que ele tem o quarto do Batman e do Coringa metade do Batman, metade do Coringa e ele diz, eu sou metade herói pra minha família e metade vilão pra quem não me conhece também não é isso, né? Ele não é nem herói nem vilão ele devia ser alguém que soubesse o tamanho dele O Neymar é um jogador que ainda pode ter, ser campeão do mundo, por exemplo ele pode mudar de clube pra ser campeão da Champions e nesse caso, por consequência, pode até ser eleito o melhor do mundo embora não seja a lógica Agora, é uma coisa curiosa, assim ele precisava ser eu me perdi no que eu ia falar uma outra questão que eu ia dizer ele não teve coragem suficiente pra ser o Ronaldinho Gaúcho, festeiro e nem determinação suficiente pra ser o Messi profissional Ele ficou no meio do caminho? Ele ficou no meio do caminho Olha, é interessante isso, hein? Uma leitura legal isso, hein? Muito legal E a geração do Vinícius Júnior o Rodrigo tem que tomar cuidado porque o Rodrigo dizem que o Rodrigo tem um pé em Ronaldinho Gaúcho Sério? Olha só Mas o Vinícius tem e tomara que o Rodrigo tem em todo o tempo do mundo pra ser Sim, claro E não é que não se possa fazer festa 22 anos O jogador pode fazer festa Sim, sim É saber a hora de cada coisa O Vinícius tem um foco muito grande, né? O Vinícius, o ídolo dele a meta dele é Cristiano Ronaldo Exato E agora vai vestir a camisa 7 do Real Madrid É trabalho, 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 trabalho E com o talento que tem vai levar a coisas muito grandes aí, né? É, a gente tem aqui o nosso Ronaldinho Gaúcho que é o Paquito E tem o nosso Cristiano Ronaldo que é o Lênin É, nesse pique E o meio termo não tem? Não tem, cara É extremo, né? É, eu sou o Neymar É, sei lá, eu sou O que que eu posso ser aí? Hã? O meio termo é Fabi, exatamente Renato Augusto, pra você ficar feliz Pô, Renato Augusto Gostou, Renato Augusto Parece que ia muito ele aqui Ele se machucou de novo, né? Renato Augusto Machucou de novo Ou seja, dá pra vir aqui, pô Dá pra vir aqui agora Agora eu tenho uma pergunta que eu preciso da sua ajuda, Vilela Vilela, porque o Marcelo Mistake ele tá pedindo pro PVC falar uma escalação do Penapolense Eu queria saber a época em que seu pai jogou no Penapolense pra ver se ele sabe a escalação dessa época Meu pai nasceu em 45 Que ano será que ele jogou com os 8 anos? Tem que fazer um cálculo aí Penapolense mais um PVC 63, vai 65 Penapolense eliminou o São Paulo em 2014 Verdade Verdade, meu pai tava no estádio Nesse dia Os pênaltis Paulo Benício Coelho Tem que respeitar É Mas o Penapolense vai ficar devendo então essa Penapolense não Tá Pena E aí emendando com a pergunta do Bruno Delacqua ele fala assim PVC, qual que é a técnica pra memorizar tantas estatísticas na cabeça? Gostar Gostar muito Isso é desde criança? Você tinha essa coisa? Não Eu também gosto de futebol PVC Eu sei a técnica Tem algumas referências Você me autoriza? Qual técnica? O PVC É um privilégio trabalhar com PVC né cara A gente aprende muito PVC tem um negócio interessante que eu já reparei Tem um chip na cabeça Além de saber muita coisa naturalmente o PVC ele trabalha muito ele estuda muito ele se aprimora muito E eu já reparei que ele gosta muito de escrever Então ele vai escrevendo as informações na planilha do computador dele e enquanto ele está escrevendo ele está Memorizando Memorizando Falei besteira? Não É isso Do lado dele eu percebo isso Ele vai escrevendo bastante as informações e enquanto ele escreve ele guarda Não, isso sim É isso Prociviza o presente e às vezes você vai lembrando coisas e tenta lembrar que a grande vantagem é você estar pensando nisso o tempo inteiro então às vezes você pensa uma coisa e tenta lembrar e não lembra e aí você vai e recupera e memoriza e daqui a pouco você lembra Agora é uma coisa que não tem uma frase que eu aprendi com um chefe meu lá do passado que ele dizia uma frase que eu adoro que é o bom jornalista não é o cara que sabe é o cara que sabe quem sabe então você vai telefonar para o cara que sabe tipo eu preciso saber o que está acontecendo em relação ao Vasco no posicionamento dele sobre a liga eu sei para quem eu vou ligar mas a questão da memória dos times assim do passado é uma coisa que eu tenho boa memória de moleque então por exemplo eu nunca olhei num livro para saber que o Guarani de 78 jogava com o Nené Camauro Gomes Edson e Miranda Zé Carlos Renan e Renato Capitão Careca e Bozó é isso mas aí à medida que o tempo passa as pessoas dizem assim ah antigamente a gente sabia a escalação de goleiro da ponta esquerda porque o time jogava junto 10 anos é mentira você sabe porque você tinha 10 anos ah e quando você tem 10, 11, 12 anos e você gosta de alguma coisa muito você sabe aquilo se é um garoto cinéfilo ele sabe a ficha técnica do filme se é um garoto que gosta de Iron Maiden ele sabe a formação da banda se é um garoto que gosta de futebol ele sabe o time então você vai dizer assim Gilmar, Lima, Mauri e Dalmo Zito e Calvé Dorval, Mengal, Coutinho, Pera e Pepe o time bicampeão do mundo do Santos sabe quantos jogos esse time jogou junto? é 10 Raul, Leandro, Marinho, Mosele e Júnior Andrade Adilisico Tita Nunes e Lico jogaram juntos os 11 4 vezes caramba mas é um time que ficou a formação ficou a formação ficou o time da seleção de 70 e como é que você descobriu isso? estudando estudando saber o time de memória ele te ajuda a falar no ar sem correr o risco de errar então por exemplo quando você fala assim o Corinthians de Dida Gamarra Dida Gamarra Rincón Vampeta Marcelinho Dida Gamarra Rincón Marcelinho Ricardinho e Luizão tá certo? não sei não é então não é o time inteiro eu tô dizendo assim se eles jogaram juntos Gamarra e Luizão não jogaram juntos não jogaram juntos o Gamarra foi campeão paulista de 99 você tem um tipo de associação pra é saber os times é às vezes tem associação por exemplo a Tchecoslováquia de 62 que é Chiroi, Fittik, Pluhar, Pluhar e Novak Mazupusti, Vazniak Pospichal, Cadrabas, Gerrer e Gelinek quando eu comecei para tudo como é que você sabe o centroavante? se tiver errado ninguém vai comprar ele então vamos fazer assim mas tá certo você sabe como é que você lembra o nome do centroavante? é Cadrabra Cadabra? ou Abra Cadrabra 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 se você lembra de Abra Cadabra você vai lembrar guardou o nome dele? guardei nunca mais Cadrabra Cadrabra PVC é o nome do jogador que inventou a cavadinha na hora do pênalti Panenca 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 antes de Djalminha e tantos outros Panenca dava aquela cavadinha Panenca 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 Panenca